Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu vou ter pesadelos com Minecraft porque eu encontrei as criaturas mais estranhas de todas, sério, eu não sei o que tá acontecendo com o meu jogo. Vejam esse bebê gigante, por exemplo, ele até tem a cara que muda de acordo com as emoções dele, ele é muito estranho, depois eu vou mostrar melhor isso aqui. Tem também ali um G ambulante, me digam, pra que alguém iria querer um G ambulante? Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Por que que eu sempre trago dicas? O que é aquilo? Eu não consigo nem fazer a minha introdução galera, nossa, deixa eu sair daqui. Como eu tava falando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Por que que eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft, inclusive coisas completamente malucas? Ô senhor, tudo bem? Vamos lá se inscrever no meu canal? É isso, isso mesmo, isso, isso. Vai lá se inscrever. Cara maluco, vamos deixar ele ali e se mandar. Aqui no meu inventário eu tenho os ovos pra evocar todas as criaturas bizarrésimas que apareceram aqui. Vamos pegando elas e vamos ver como elas são. O primeiro é o Homem das Cavernas. Ô, como assim? Ele tá enterrado galera, o que que aconteceu? Deixa eu ver o Homem das Cavernas, por que que ele tá enterrado? Bom, deve ser assim que ele gosta de viver. Vou fazer o que? Deixa ele lá nas pedras, afinal é o Homem das Cavernas. O Cientista do Mal. Ih, galera, mas ele tem um óculos legal esse Cientista do Mal. Vamos ver se ele troca alguma coisa. Não, clicando nele não acontece nada. Tem também o Man Dog, o Homem Cachorro. Cachorro, nossa, que coisa bizarra galera. Será que isso me morde? Vamos ver, eu vou mudar o meu modo de jogo pro modo sobrevivência. E será que eu vou ser atacado pelo cachorro ou homem? Não, ele não me ataca, beleza. E o Cientista do Mal também não me ataca. E esse negócio aqui que é o Blorp não me ataca. Ele tá até com meio coração. Vamos bater nele e ele largou o que parece ser uma bateria. Ah não, é como se fosse uma Coca-Cola de Blorp. Próxima é a Girafa Foguete. Parece ser uma girafa normal. Até agora é a criatura mais normal que eu já vi. Mas será que ela me ataca? Será que ela é agressiva? Vamos bater nela. Não, não faz nada. E o cachorro... Ah, o cachorro me ataca. Se eu bato no cachorro, ele me ataca. Deixa eu fugir daqui, galera. Vai lá, ataca o cachorro. O cachorro tá vindo atrás de mim. Ah não, tem um obozão gigante me atacando. Sai daqui, obozão, sai daqui. Eu não peguei espada, galera. Eu não consigo me defender. Zebra. Zebra deve ser um animal normal. É, a zebra é completamente normal. Outro que não é bizarrésimo. Ou pelo menos não parece ser. Ah, um camelo, galera. Vamos tentar montar no camelo. Só que eu preciso ter alguma coisa pra domesticar esse camelo. O que será que camelos gostam de comer? Pega uma rosquinha, camelo. Come uma rosquinha. Ah, ele não quer rosquinha. E esse aqui, camelo? Esse aqui é bom. Oh, virou meu amigo, galera. E agora eu posso montar nele. Ah não, falta mais dois cookies. Então vou dar mais dois cookies. Ah, beleza. Agora sim. Nossa, eu tenho um camelo de estimação, galera. Esse sim é o Minecraft versão Egito. Ah não, meu camelo tá preso. Olha só, o camelo não consegue subir um bloco de altura. Ih, galera. Chegou um cara engravatado aqui. Quem é esse aqui? Ah, é o advogado. O advogado, nossa, tá bem vestido. Tem um relógio legal. Vamos ver se ele faz alguma troca. Não, ele não faz nada. Mas e se eu quiser processar aquele robô? Por que o robô me atacou? Eu quero processar o robô. Eu sei de uma coisa que o advogado vai gostar. Ele vai gostar de dinheiro. É, advogado. Eu tenho muito dinheiro. Pega aqui meu dinheiro. Mas ele não quer. Não quer meu dinheiro. Ah, então eu não quero fazer negócio com ele. E esse cara aqui é o Boom. E a roupa dele tá meio estragada. Tá quase pelado. Pega dinheiro aí. Como não quer isso? Não quer. Como não quer meu dinheiro? Pega meu dinheiro. Ah, mas eu vou encontrar alguém que queira meu dinheiro. Eu quero comprar alguma coisa legal. Outro advogado. Ih, ele tá com problema de calvície. Tá ficando careca, advogado. Ih, galera. Olha só isso. Um castelo gigante. Vamos entrar nesse castelo e ver o que tem nele. Aqui tem outro daquele bicho que eu não sei o que é. Como é que era o nome disso aqui mesmo? É um Blorp. Ah, o Blorp. A gente tinha pego antes a Coca-Cola de Blorp. E esse aqui é o Alienígena. Olha só. Aqui tem uma espada no meu inventário. Eu acho que eu vou pegar ela. E, ah, também tem o Bastão das Cavernas. Vamos mudar o modo de jogo pro modo sobrevivência. E eu vou tentar atacar esse Alienígena. Ah, eu vou pegar a arma de raios do Alienígena. Me dá tua arma de raios. Uh, matei. Matei e ele não largou nada, galera. Não. Eu queria que ele me deixasse essa arma de laser. Vamos tentar atirar nessa criatura bizarra. Ou no Alienígena mesmo. Olha como ela é boa, galera. Bem interessante. E ela até destrói outros blocos. É capaz de destruir blocos. E dentro desse castelo, o que será que a gente vai encontrar? Tem alguns Mobspawners, tem zumbis, tem esse bicho que é um, sei lá, tipo um gatinho do castelo. Olha só o baú. Nossa, muito dinheiro no baú. Tem um ovo do mal. O que será que o ovo do mal cria? Ih, galera. Ele explodiu isso aqui, mas não criou nenhuma criatura. Então, eu acho que ele não cria nenhuma criatura mesmo. Ele só explode. Aqui tem uns Creepers. E nos andares de cima, o que será que tem? Ah, não conseguiu subir. Aí, beleza. Tem outro baú. Um baú com band-aid, dinheiro, diamantes. Olha só isso. O que será que eu faço com isso? Nossa, surgiu um novo tipo de montaria. Será que eu consigo usar ele? Vai, cavalo. Deixa eu montar em ti. Aí, consegui, galera. Consegui. Só que ele é bem lento. Nossa, que criatura bizarra, galera. Olha só o que eu encontrei agora. Um guarda do castelo. Por que ele está usando o sucha? Olha o guarda do castelo. O que ele está usando o sucha? Ih, galera. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu vou me mandar. Vamos ver o que tem nesse outro andar. Ah, não tem nada. Chegamos no terraço. Ih, tem mais guardas. E aqui tem o rei do castelo. E ele está segurando a mesma espada que eu tenho. Eu acho que eu dei uma chance contra ele. Vamos vir aqui um pouco longe. E eu vou mudar o meu modo de jogo de novo para o modo sobrevivência. Ih, eu estou só com quatro corações. Vamos tentar matar o rei do castelo. Vai, eu vou conseguir. Não, não. O que está acontecendo? Eu acho que ele estava rebatendo. Ele estava rebatendo os meus tiros. Ih, galera. Acabou a minha arma de raios. Agora tem que ser na espadada. Mas a vida dele já está bem baixa. Está 19, 12. Ih, eles estão vindo me atacar. Estão vindo me atacar. Mas antes eu vou conseguir derrubar o rei. Galera, vamos ver o que ele largou. Largou uma espada de ferro e um livro. Ih, eles estão vindo atrás de mim. Ai, 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 ai. Ai, vou pular na água. Ai, beleza. Consegui escapar. E vamos ver o que tinha naquele livro. Deixa eu ler ele. Não tem nada. Eu achei que ia ter alguma coisa escrita. Ah, não. Vamos continuar vendo, então, as criaturas. Tem o porco do mal. Nossa, galera. O que é isso? Um porco de seis cabeças. Eu quero distância disso aí. Credo. Tem a casa de cachorro. Mas a casa de cachorro tem vida. Eu nunca vi uma casa de cachorro ter vida. Ela se mexeu. Só que eu ainda estou com muito dinheiro, galera. Eu preciso encontrar alguém que tenha coisas para eu comprar. Talvez o advogado do inferno. Ah, não. Eu, aquele ali que eu já tinha visto. Não. E esse aqui é... Ah, galera. É um mafioso. Ah, o mafioso vai querer meu dinheiro. Olha o que eu tenho para ti, mafioso. Nossa, aqui tem coisas para a gente comprar. Vamos comprar... Não, arma de raios. Eu já tive uma arma de raios. Vamos comprar uma arma de crescimento. Será que ela faz alguém crescer? E galera, eu acho que eu não tinha dinheiro suficiente. Eu preciso de mais dinheiro. Então vamos multiplicar meu dinheiro. Ah, agora eu estou rico. E me mostra as coisas para eu comprar. Ah, galera. Beleza. Vamos comprar essa aqui, a arma de crescimento. Essa. E agora, será que eu posso crescer criaturas com ela? Vamos ver. Eu vou atirar nesse cara. Nossa, ele cresceu. E esse aqui? Oh, cresceu. Vamos crescer mais o advogado? Não, não dá para crescer mais. E esse aqui? Será que dá para crescer ele mais? Dá, dá. Dá para crescer ele bastante. Porco, eu vou te transformar em um porco gigante. Ah, não. O porco não cresce. E o alienígena? O alienígena cresce. Olha só, achei um disco voador, galera. Vamos atacar esse disco voador e ver se ele vai para o chão. Vai para o chão, disco voador. Vai para o chão. Isso. Talvez se eu estiver no chão com o modo sobrevivência ligado. Talvez ele venha me atacar. Vamos ver. Game Mode S. E agora? Vem me atacar. Está pousando. Está pousando. Vai sair vários alienígenas dele. Provavelmente. Nossa. E eu vou me mandar daqui. Eles são muito mais fortes que eu, galera. Aquela arma de raios deles deve dar um dano gigantesco. Ai, ai, ai. Tem outro vindo aqui do meu lado. Nossa, estou ferrado, galera. Ferrou, ferrou, ferrou. E tem o robôzão agora querendo me atacar também. Não, não, não. Eu vou mudar meu modo de jogo de novo para o criativo. Mas antes, o mafioso me vendeu uma arma que aumenta as criaturas. Será que eu consigo comprar dele uma arma que diminui as criaturas? Não. De novo tem a arma de crescimento. Vamos tentar fazer vários mafiosos e ver se algum deles vende a arma que diminui. Talvez esse aqui. Vamos tentar diminuir alguém. Vou diminuir esse robôzão. Ah, esse aqui, galera. Esse aqui é a arma de diminuição. Agora, lembram aquele bebê gigante que tinha no começo do vídeo? Eu vou achar um deles e vou diminuir ele. Eu vou fazer um favor para aquele bebê. Porque aquilo lá não é normal. Não é normal um bebê ser tão grande. Eu só vou precisar achar outro bebê gigante. Mas deve ter algum por aí. E eu tenho no meu inventário também um flub. Ah, o flub é o alienígena. E um ladrão. Ah, o ladrão é esse cara aqui, galera. E tem o G gigante. Como eu não estou achando um bebê, a gente pode talvez tentar usar um pirulito para atrair ele. O problema é que é um pirulito com vida. É esse cara aqui. Olha que estranho. Tem também uma criança. A criança segurando o pirulito. E será que a criança tem alguma coisa a ver com o pirulito gigante? Não, não tem nada a ver. É, vamos ver se agora aparece um bebê gigante. Onde está meu garoto? Eu não sei. Eu não sei onde é que ele está. Mas, olha lá. Lá está ele, galera. Lá. Achamos o bebê gigante. E agora, bebê gigante, eu vou te ajudar. Eu vou fazer você voltar ao tamanho normal de um bebê. Vamos lá em 3, 2, 1, já. Vamos diminuir esse bebê até ele ficar no tamanho adequado. É, cada vez menor. Isso, agora já está bem mais normal. Ainda está muito grande, galera. Não pode, tem que ser menor. Eu vou pegar aqui um jarro de bebê e vamos tentar colocar ele dentro desse jarro de bebê. Ainda não dá. O bebê ainda é muito grande, galera. Tem que diminuir mais. É, agora está dando certo. Vamos ver se agora ele entra no jarro de bebê. Não, ainda é muito grande. Tem que diminuir mais ainda, galera. Só que eu tenho medo desse bebê sumir. Vamos testar agora. Ah, agora entrou. Agora o bebê está dentro desse jarro. E o que a gente pode fazer com esse bebê no jarro é criar um schlump. O schlump é uma criatura que cria itens muito valiosos, como diamantes e outras coisas. Mas ele tem que ficar dentro de uma caverna, num lugar escuro, sozinho. Talvez eu possa criar o schlump dentro de uma dessas casas. Vamos escolher essa casa aqui, que ela tem um espaço um pouco maior. E vocês aldeões vão sair, porque aqui dentro eu vou criar o meu schlump. É esse cara aqui. Ele com o tempo vai crescer e vai ficar gigantesco. Vai ter até barba. O que a gente fez com aquele bebê? Fica aí, schlump. Daqui a pouco eu vou vir pegar meus diamantes de volta. Ainda tem mais umas criaturas aqui, como a Google. Nossa, que coisa bizarra. É, mesmo um fantasma. A múmia. Tem também a múmia bebê. Nossa, só que ela não aguenta o sol. Tem esse aqui, que é a alma negra. Também ele tem que ficar fora do sol. A gente pode colocar ele, por exemplo, aqui. Aí ele tá tranquilão. Tem o porco guiné. O que é isso, galera? Tem esse scum. Nossa, olha só. Esse aqui, eu acho que eu posso pegar ele. Vamos tentar tirar essa grama daqui. E eu vou tentar pegar ele na mão. Não dá. Deixa eu tirar essa espada do meu inventário e pegar ele. Aí, peguei. Tô com ele na minha cabeça. Ele tá flutuando. E agora eu posso arremessar ele. Vamos arremessar ele nesse roboção. Aí. Ah, errei a mira. Errei a mira. Eu tinha que estar mais perto. Aí, agora sim. Uh, ele atravessou. E outra coisa que tem aqui é o Homem Rato. Nossa. Esse aqui é assustador, galera. Ele aparece caso a gente tenha um problema quando estiver negociando com o mafioso. Por exemplo, se eu estiver no modo sobrevivência, for negociar com o mafioso e clicar nesse botão. Olha só. Aparecem vários ratos que vão ficar me atacando. Não, deixa eu fugir daqui. Ah, tá vindo um exército de ratos atrás de mim. Ataquem esse aldeão. Peguem ele. Vai, ataca o aldeão. Mas é claro que essas criaturas bizarrésimas não existem no Minecraft por padrão. Isso aqui é um mod, um mod da versão Java, que é o More Creeps and Weirdos. Que adiciona todas essas criaturas bizarras. E eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar e jogar. E beleza, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Seja membro do canal, clica no botão azul que tá aparecendo aí embaixo e me apoia pra eu continuar produzindo esse conteúdo com cada vez mais qualidade. Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, falou e até a próxima. Fui!